Fala galera, beleza? Estou de volta aqui, Rodney Machado e este é o nono episódio. Ontem eu fiz uma livezinha, então eu comecei a minha construção ali da minha base. Hoje eu vou terminar essa minha casinha, provavelmente terminei hoje, preciso de mais material, então eu vim aqui na MobTrap para reparar aqui a minha pá, picareta, que eu estou usando muita pá e picareta ali, então eu precisava, elas estão com remenda, então eu vim aqui na MobTrap e remendei. Agora vamos lá atrás de mais material de construção e vamos lá continuar a nossa casinha para depois transferir os villagers para lá para dentro, deixar arrumadinho e ir para o end. Exato. Estou aqui pegando mais pedregulho de ardosa, eu gosto de construir com pedregulho de ardosa porque a gente vai atrás de pegar o máximo de pedregulho de ardosa e eu já vou lá para a camada menos 58 pegar bastante pedregulho de ardosa e aí eu acho o Dimas, não que eu esteja procurando Dimas, não que eu queira Dimas, mas já aqui eu estou construindo com pedregulho de ardosa, então a gente aproveita e já pega bastante pedregulho de ardosa, já vamos encher uns packs aqui para poder terminar a nossa construção e já de quebra voltar com algumas Dimas, Dimas, Dimas e é isso, mal cheguei aqui na camada menos 58 e já achei Dimas, é, é, não quero Dimas não, quero sim, é, é, o segredo para achar Dimas é não procurar Dimas, não precisa procurar, não deixa ela saber que você está procurando, entendeu, senão ela se esconde, é, é, vamos lá, vamos pegando mais pedregulho de ardosa, vou fazer aqueles tijolinhos pretos bonitos lá da construção, que quebra, as Dimas vêm, né, Fortuna 3 ainda melhor, né, bom, então como acabaram as minhas tochas aqui, eu deixei já um corredorzão bem escuro aqui, não vou continuar mais, já enchi o inventário, está cheio de pedregulho de ardosa, bastante para construir, 7 Dimas aqui de, de lucro, e vamos voltar então, para continuar a nossa construção, não espalhou nenhum modo, que bom, tá, beleza, bora, casinha, bom, então estamos de volta aqui, vamos lá então, ladrilhos de ardosa, bastante, bom, por enquanto, vamos guardar o excedente, e pegar aqui uns feoritos que já tem aqui, umas pedras lisas, e está tendo invasão, é, está tendo invasão, agora está chegando os mais bravos, olha lá, essa é, acho que é a quarta, quarta invasão, agora vem o Búfalobir, fiz dois golems aqui para ajudar, agora vem esses passarinhos do inferno, vai ter mais massa dourada, e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Aqui está já comecei a aumentar aqui. Deu uma aumentada já na estrutura da minha pequena residência. Uma casinha simples só para eu não morar debaixo da ponte. Embaixo do viaduto. Pelo menos eu vou ter uma pequena aqui residência. que vou poder inclusive alojar aqui os meus inquilinos vai ter um cantinho para eles aqui espero que caiba deve caber pelo menos aí uma craft table alguma coisa vai caber aí na minha casinha aqui no segundo andar depois eu vou fazer aquela escadinha ali atrás, bonitinha igual eu fiz naquela outra casinha lá no Hardcore que infelizmente eu morri e aqui já comecei a levantar as paredes depois eu vou abrir aqui as janelas eu não sei ainda exatamente como serão as janelas então eu deixei somente uma porta aqui vai ter uma porta aqui preciso calcular o meio o meio do centro que deve ser mais ou menos por aqui depois eu vou calcular se é uma ou duas vamos ver 3,6 3,6 certinho no meio exatamente aqui para essa parte aqui eu vou fechar também aqui vai subir aqui vai ficar essa parte aberta então essa parte de cima ela é exatamente ao contrário da parte de baixo a parte de baixo vamos lá, eu não tenho a minha light ainda a parte de baixo ela tem a parte do meio para frente e as laterais para trás certo? então são duas laterais atrás e a frente avançada aqui já a parte de cima as laterais são avançadas para frente e a parte do meio recuada então aqui também vai fechar a parede pegar mais bloco lá então aqui também será fechado ok? e isso já para o próximo episódio eu devo pelo menos concluir toda essa estrutura e finalizando o telhado no décimo episódio provavelmente este é o nono décimo episódio fecha tudo entre o próprio décimo e o décimo primeiro eu já finalizo toda a parte estrutural da casa ficando apenas a parte de decoração e mobília e aí o próximo passo é voltar lá no nether pérolas para fazer os olhos e ir lá enfrentar o dragãozinho ok? então é isso aí pessoal deixe o like inscreva no canal ative o sininho aquilo de sempre ok? e até o próximo episódio fui